Música No auditório central da Emater em Porto Alegre foi realizada a reunião do Grupo de Trabalho Nacional de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos. Conselheiros municipais, estaduais e representantes de entidades que integram o Grupo de Trabalho discutiram estratégias para o setor. Esse Grupo de Trabalho nasceu há um pouco mais de um ano com o objetivo de aprofundar os debates acerca dessas categorias, ou seja, o assessoramento e a defesa e garantia de direitos no âmbito da assistência social. A gente está falando de algo bastante novo dentro dessa política, no que se refere a regulamentações e a compreensão. E o Grupo de Trabalho nasce por meio do esforço de uma série de organizações da sociedade civil, com o objetivo de aclarar entendimentos, pacificar muitas vezes entendimentos e produzir conteúdos para orientar conselhos municipais e o próprio Conselho Nacional. Esse momento está sendo muito importante porque é um momento de culminância. Nós estamos aí fechando cerca de 15, 16 meses de trajetória, de construção de documentos, de debate de ideias. E esse momento aqui é o momento onde nós vamos consagrar, digamos assim, determinados documentos que nós estamos fazendo, algumas ideias que nós já produzimos e vamos definir o nosso futuro. Aquilo que nós vamos fazer como grupo, como movimento, como proposta de assessoramento dentro da assistência social para o Brasil. Para nós, enquanto Conselho Estadual de Assistência Social, é extremamente importante esse IGT que foi formado a nível nacional, pela questão, inclusive, de estudos que esse IGT tem feito e que vai servir e está servindo como subsídio para a orientação dos conselhos estaduais aos conselhos municipais. A gente sabe que a questão do assessoramento nem sempre ela é interpretada adequadamente pelos conselhos e aí as entidades acabam tendo dificuldades com relação à inscrição. Então, nesse sentido, a gente fica muito tranquilo com relação a isso, porque o Conselho Estadual de Assistência Social, ele está muito bem representado nesse IGT, porque nós temos a Ascara e Mater, que estão representando, e também a Federação das APAES. E, através dessas duas entidades, eles trazem bastante subsídios para nós, enquanto Conselho Estadual de Assistência Social. Então, reforçar que o papel principal do Conselho Estadual de Assistência Social, nesse processo todo de inscrição nos conselhos municipais, como o Conselho Estadual não faz inscrição de entidades, mas a gente tem o papel primordial de fazer, de orientar os municípios com relação à inscrição das entidades nos municípios. E isso é um assunto que sempre tem demandas no Conselho, e esse IGT está servindo principalmente para nos auxiliar com relação a esse assunto. Ascara tem levado uma visão do rural para dentro do IGT, e é muito gratificante vermos que tem repercutido fortemente, inclusive com a emissão de três resoluções já do Conselho Nacional, baseadas no trabalho desse grupo de trabalho, que apontam diretrizes, encaminhamentos, rumos para a ação social no meio rural. Então, o nosso papel foi fundamental demonstrando que a extensão rural é efetivamente uma ação de assistência social. E para um público que, em geral, é invisível para os mecanismos de assistência social voltados, muitas vezes, para o meio urbano. Embora sejam destinados a todos, mas a proximidade e a organização dos públicos urbanos acabam fazendo com que esses serviços beneficiem a população vulnerável do meio urbano, mas fique distante do meio rural. E o IGT está fazendo essa aproximação e com uma participação muito efetiva da nossa representação aqui do Rio Grande do Sul. A figueira é uma árvore nativa do Rio Grande do Sul e tradicionalmente cultivada em pomar doméstico. O doce de figo em caldo é uma receita muito utilizada no sul do estado e fazem parte da tradição gaúcha. Nossa equipe foi até a propriedade da dona Iracy, uma doceira conhecida no município de Bagé, que vai nos ensinar a fazer esse doce. Dona Iracy é uma senhora de quase 80 anos. Produtora de doces coloniais, é conhecida em Bagé por ganhar diversos concursos da culinária gaúcha. A dona Iracy participa sempre dos concursos, ela é vencedora, como o doce de marmelada, doce de figo, doce de leite, a ambrosia. Então, vários doces ela participou em vários concursos e sempre ela tira primeiro lugar. Dona Iracy, explique para a gente quais são os doces que tem aqui. Aqui é as geleias, né? Aqui é a geleia de abóbora, de goiaba e de uva. E lá? Aqui é os doces, aqui é a abóbora, figo cristalizado, ali é figo em calda, aqui é a pasta de uva, maçã seca e pêssego seco. Aqui é a rapadurinha de leite, ali é a ambrosia, aqui é figada, esse aqui é conserva de pimenta com cebola. A dona Iracy é uma assistida há vários anos da EMATER, ela participa de todos os grupos e nós temos um nosso programa sócio-assistencial, é dialogando com a pessoa idosa. E ela participa de todas as atividades, é uma pessoa bem envolvida, ela tem quase 80 anos e ela, dentro da sua propriedade, é bem diversificada e ela aproveita tudo que tem na propriedade. Por exemplo, ela tem pequenos animais, ela tem frutas, ela tem a horta, né? Então, tudo aquilo que ela tem, ela tem, são produtos orgânicos de boa qualidade. Inclusive, ela hoje vai demonstrar para nós um doce de figo. Dona Iracy, com quem a senhora aprendeu a fazer este doce? Com a minha avó, lá em Palmas, eu sou de Palmas, né? Morava lá. E desde guria, eu já via ela fazer doce. E a minha mãe também, fazia muito doce. Então, quando a senhora faz a receita, lembra da mãe, da avó? Lembro da avó e da mãe. Vamos aos ingredientes, então? Você vai precisar de 1 kg de figo verde, 1 litro de água que pode variar, 2 kg de açúcar e 50 gramas de cravo e canela. Tá, esse figo tá congelado, né? Por que ele tá congelado? Ele tá congelado porque não é época, né? Quando for o tempo do figo, arranca o figo da figueira e já só lava e já põe na panela e uma colherinha de bicarbonato, que é para aferventar. No que levanta a fervura, que deu a primeira fervura, já desliga, já tira do fogo e põe numa sacolinha e bota no freezer. Para fazer o doce tem que estar bem congelado, porque aí tu tira o figo do congelador e põe embaixo da torneira, que vai saindo essa pelezinha. Tá, vamos tirar aqui a pelezinha? Vai saindo a pelezinha, sai toda a pele. Alguma coisa que fica, a gente tira com a faca, né? Embaixo da torneira, com a força da água, ela sai... Tem que tirar bem a casca, né? Ah, tem que tirar toda essa pele, senão fica feio o doce e também fica amargo, né? Essa pelezinha aqui é amarga. Depois é quando se faz a cruzinha, aí bota na outra vasilha com água para sair bem essas coisas, né? Sai essa coisinha que fica e já vai soltando na calda. Tonira, assim, agora é a calda, né? É, para a calda tu precisa 2 quilos de açúcar, para 1 quilo de figo, 2 de açúcar, né? E vou botando aqui 2 de açúcar, 2 de água, que é para a calda, né? Vai fazer a calda, porque a calda nem vai precisar, porque a Ana eu acho que não vai botar muito. Não vou botar completo. E mais, já ponho a canela e o cravo, né? Que dá aquele gostinho bom no doce. Aí põe para ferver. E a calda. Tem que deixar ferver? Tem que deixar ferver. Não tem que ficar mexendo. Não, não precisa, o açúcar de solo, né? Não precisa mexer. É só deixar ferver. Quando está uma caldinha fina ainda, você põe o figo. Agora que a calda já está pronta, vamos colocar o figo. Que já foi lá. Tiremos a casca, rapemos e lavemos. E agora vamos só colocando na calda. O figo tem que ser bem verde, né? O figo tem que ser bem verde, não pode ser aquele figo inchado, porque senão fica mole o doce de figo. Tem que ser o figuinho bem verde. Vamos botar tudo na calda. Agora o tempo de fervura tem que ferver bastante. Se possível, desligar o fogão e deixar para o outro dia, aí sim. Que aí ele fica mais brilhoso, o doce, o figo fica mais brilhoso. Deixando de um dia para o outro, você põe a ferver de novo. Então a gente ferve, deixa descansando e vem no outro dia. Põe a panela no fogo de novo e deixa, se precisar mais água e açúcar, tem que botar. Mais água e açúcar. Por causa da calda, né? Vai fervendo, vai secando, né? Tem que botar mais água e fervendo. O doce de figo, ele é muito comum na região, devido a ser uma fruta de fácil acesso, que as pessoas geralmente têm figueira em casa, né? E ela é uma... e aí é um doce fácil de fazer também, né? E principalmente para festas, final de ano, né? Sempre que tem alguma festividade, o doce de figo está presente. E agora chegou a melhor hora. E para a degustação, nós convidamos as produtoras Nilza e Rosane, moradoras aqui da comunidade. Vamos lá, meninas? Música Música Está aí, Helen, uma boa forma de fazer o aproveitamento da produção de figo nas propriedades rurais. É isso aí, lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.ematerrs E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br E se você tem alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Música O endereço é rio grande rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053 E o e-mail é rgrural.emater.che.br O Rio Grande Rural está chegando ao programa número 1000. E juntos vamos comemorar esse momento especial. Envie uma foto sua ou de sua família para o programa Rio Grande Rural, que nós vamos mostrar aqui no encerramento do programa. Mostre que você nos assiste e que gosta da gente do campo. Mande sua foto para o nosso e-mail rgrural.emater.che.br ou através do WhatsApp pelo número 519-9640-5397 com seu nome e a cidade onde mora. Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.